Ele se rompe com sua filha Isso é tão triste Eles vão me derrubar Residência de cirurgia do Davi Então antes de ir pra entrevista de noite Tudo aquilo, a gente resolveu turistar um pouquinho em Atlanta Fala pessoal, tô bem com vocês Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vocês já viram que mudou, né? Nos outros vídeos era só Menino maior, shortzão, agora é calça, tênis E blus de frio, tô morrendo de frio Então a gente tá aqui em Atlanta Estúdios da CNN É um canal aqui nos Estados Unidos muito forte de jornalismo E a gente vai fazer um tour aqui pelos estúdios hoje Tô super animada, eu não sei se vai poder gravar E como vocês podem ver, tem bastante gente, né, pro tour? Tem muita gente, duas pessoas Olha só Uhul Mas também a gente pegou o primeiro horário do dia, né? Eles fazem tours a cada 20 minutos E o primeiro começa às 9 A gente pegou o primeiro horário pra poder explorar Atlanta antes da entrevista É nóis, então Pessoal, acabei de sair do tour da CNN Eles realmente não deixaram filmar Mas você só passa por alguns estúdios que eles estão gravando as reportagens ao vivo Vou ser sincera Não compensa esse tour, não Tipo, você paga 16 dólares Mas você não entra em nenhum estúdio Você vê só assim Da janelinha Só vê um estúdio que realmente eles estão fazendo o jornal Não vale a pena Vale a pena você vir aqui Realmente na parte da CNN Entra aqui que é de graça Você vê o globo A escada rolante Eu descobri que é a maior escada rolante do mundo Eles ganharam o Guinness Record Bora pro próximo Já te economizei 16 dólares, hein? Quando vier pra turma Olha quantas pessoas nesse tour também, galera Nossa, vai ser eu e você hoje Eu vou em tu Não tem ninguém É só eu e Davi nos tours hoje Você acha que o frio espantou todo mundo? A parte mais legal de Atlanta é que tudo fica um pertinho do outro Aqui tá a Coca Ali tem um aquário Ali tem a roda gigante É tipo tudo no mesmo bairro, sabe? No mesmo bloco até Ah, turista bem infácil Então vai muita pena Você vê tudo em duas horinhas e acabou Pessoal, olha só Aqui Olha que lindo Quanta Coca-Cola Aqui você pode experimentar a Coca-Cola Mais de 100, ó Mais de 100 ao redor do mundo Todas as Coca-Colas do mundo Estão aqui Ah, eu vou pirar Olha isso Tem Ásia, Europa, África, América Latina Fanta Maçã com Kiwi Uma coisa de melancia Fanta Melão Olha, Uganda Fanta Exótica Nossa, gente É muita coisa diferente Ó, o Davi vai experimentar isso daqui agora, olha É pluma, é ameixa azeda Da China Vamos ver É ruim? Tem gosto do quê? É tipo uma coisa grelhada Nossa, tem cheiro de caixa Horrível, né? É o que tem, mas é bom Gente, a Coca tá com uma edição limitada agora De Coca com canela Eu amei Ter bebido o ano inteiro Porque já tá comendo aquela bala de Coca? Coloca aquela bala de Coca Com aquela de canela na boca Esse é o gosto desse aqui Fanta Melão Da Tailândia Preferido de todos Mostra qual foi o seu preferido Search Eu gostei desse Porque achei que ele tem um sabor muito gostoso E os outros foram ruins Bebe ele da Itália Esse é ruim Horrível Amargo E gosto terrível Quase vomitei De tão ruim que era Sério Nossa, exagerado Não, é horrível Esse aí Nunca tomaria de novo Muito legal Adorei essa experiência E já quero comprar essa Coca de Canela Tá venindo no Brasil? Me deixa nos comentários Se vende no Brasil essa de Canela Eu faço Galera, entrou muita criança agora Tipo, uma criança Não, o tamanho das crianças Maior que eu Foi agora no cinema 4D Aí ela tem esse óculos que eles dão Ó Mas deve ser bem legal morrer em Atlanta Porque eles tem várias excursões Tipo, da escola que vem pra cá Quando eu era criança Eu fiz uma excursão da Coca-Cola Quando... Lá em São Paulo Nossa, nós somos bandas Oh, meu Deus Você é Billy? Oi, você é Billy? Eu sou o Michael Alves Ele se rompe com sua filha Ele se rompe com sua filha Ele se rompe com sua filha Isso é tão triste Oh, meu Deus Eu tô muito desculpa Ela errou em ele Eu disse que ele era muito legal Eu disse que ele era muito legal Bom, a gente viu tudo de cima aqui A gente experimentou as cocas Agora a gente vai andar debaixo Ver o cofre Onde a Fórmula Secreta tá lá escrita a mão E eu vou pegar isso É nóis, eu vou pegar É agora que eu descubro É agora que eu fico milionária Entendeu? Agora é a minha chance Can eu pegar uma foto? É, claro É, claro É, eu vou pegar 1, 2, 3, 2, 1 Oh, meu Deus Oh, meu Deus É! Agora é a hora do cofre Agora que eu pego essa receita secreta Uma coisa que a gente aprendeu hoje Que foi muito legal Que eu não sabia Se vocês não sabiam A Coca-Cola começou em Atlanta Com o farmacêutico daqui de Atlanta Então foi aqui que nasceu E uma coisa muito legal É que no começo Pra você tomar uma Coca Você tinha que na verdade Ir na farmácia Pra tomar a sua Coca-Cola Então não tinha Tipo na latinha Como a gente tem hoje em dia Ou na garrafinha de vidro Então era tudo na farmácia Aí no começo do tour Eu mostrei um lugar Onde eles colocavam Tipos ingredientes da Coca E aí você pegava água com gás Colocava Aí com essa misturinha Se formava a Coca Que você tomava na farmácia Achei muito interessante Na época Nos anos 1800 Tinha muita gente Tentando desenvolver produtos farmacêuticos Aí a forma da Coca Que ele desenvolveu Virou a coisa mais assim Desejada na história americana O segredo que as pessoas Mais queriam saber Na história do mundo Olha que legal Antes ela era assim E essa foi a evolução Uma das coisas que eles queriam É fazer com que a garrafinha da Coca Fosse reconhecida até no escuro E realmente né Só de você sentir esse Formatinho dela Você já reconhece Que é uma garrafinha de Coca Muito interessante Gente aqui é onde fica Realmente a fórmula da Coca Olha só o tamanho Disso Pra simplesmente Um papelzinho Com a receita da Coca Olha E ela falou que é real Eu achei que era de mentirinha Mas Tá falando aqui Que ele fez a primeira Primeiro logo da Coca Com a mão dele Então Vou tentar aqui Vou mostrar pra vocês O meu resultado Desenhando o logo da Coca É o meu Cara Em minha defesa Nossa o seu tá bom Quando eu faço isso Sai uma letra gigante Degracete Uma letra bem pequena Sabe Ó Votem aí Qual ficou melhor O meu Não peraí Eu risquei Não vale Eu risquei Porque eu tinha cansado Disso O Davi Daqueles que não dá pra brincar Porque quando dá ruim Ele vai e deleta tudo Entendeu Então enquanto a gente Tava lá na apresentação A gente aprende uma coisa Muito legal Sobre o uso polar Eles começaram a implementar O uso polar Porque as pessoas Associaram a Coca Só durante o verão Nos meses quentes Aí pra resolver Esse problema De marketing Eles colocaram o uso polar Pra mostrar Não a Coca É pra os 12 meses do ano Não é só pro frio Quer dizer Não é só pro calor É pro frio também Genial Aí vem o uso polar E ó Ele tá com a camisa do Brasil Ai que bonitinho Então ele tá bem fofo O ursinho Coca vocês ganham Olha palmeiras Coca vocês merecem Porque vocês são Fera no quesito marketing E quesito gosto também É um urso ladrão Ó Aí tem isso aqui Pra mão Fica quentinha Nossa Que bem legal amor Nossa Olha que bonitinha Que elas são Da Coca Ó Vamos ver o preço 35 dólares Uma facada Salgado hein Tem até a carteira Da Coca Que bonitinho gente É do ursinho Deixa eu ver É do ursinho 22 dólares Qual que é o nome Desse ursinho Eu não sei Tá inventa um nome Pra ele Coloca aí nos comentários Qual deve ser o nome Do novo ursinho polar Se já não tiver né 40 dólares Que isso senhor Coca Menos Gente tá difícil Vlogar aqui Porque quando eu começo A vlogar Aí um monte de criança Ela começa a vir Falar me segue No instagram Não sei o que Aí eles são engraçados Porque eles ficam passando Assim atrás Como nunca é nada Aí eles ficam tipo assim Nossa Olha esse copo Aí fica tipo olhando Pra câmera Tá muito engraçado Eu fazia minhas bolsinhas Com a latinha Nossa que legal isso Isso é bem criativo Isso é bem criativo Nossa Pra todo mundo que ia tomar Coca final do ano Fala Ah me dá A coisinha da latinha Aí eu pegava pra fazer bolsa E aí uma coisa que eu achei interessante É que assim É que eles tem várias coisas Por exemplo isso aqui Olha pra guardar canudo e tal O marketing deles é tão genial Porque empresas vão fazer o que? Eles vão te pagar Pra colocar o logo deles né A Coca não A Coca você paga Pra colocar o logo deles Na sua loja Tem Olha aqui Topíssimo Você olha Quem que fez isso Olha Feito no Brasil Olha Mentira Por artistas do Brasil Ah viu É uma coisa muito brasileira Aí tem o nome de uma pessoa Vê aí se alguém no canal Conhece essa pessoa Qual que é o nome? Viu Alguém pegou essa ideia lá Tá Mô Deve ter patenteado isso Pra eu era criança Ó Cleide A bolsinha que você fez Tá aqui na Atlanta Em Atlanta Não na Atlanta Eles Smart Saí meus então no museu Esse valeu a pena Esse deu um pau No tour da CNN Esse aqui você toma Coca à vontade Você vê a história da Coca Você Sei lá Eu achei muito mais interativo O outro é só você assim Não toque nisso Tudo bem que quando eu entrei Naquela parte lá do Do cofre Eu fui além da linha que podia Aí começou a tocar uma sirene Tipo Aí tipo Paguei mó mico Mas é óbvio que eu ia ter que fazer isso aqui Mas então pros dois ficou 30 dólares 30? 37 da Coca 37 os dois É um pouquinho mais caro que o da CNN Mas meu Vale muito a pena Só a experiência de você poder experimentar As Cocas do mundo inteiro Só essa experiência Só Vale muito Agora a gente vai lá Comer um churrasquinho Do sul Do sul Ó Eles vão comer Que eu tô com muita fome Depois de passar a Coca Eu quero comer Gente olha que bonitinho Aí todas as crianças agora Estão ali pegando o lanchinho Eu queria muito pegar o lanchinho também pra mim Cara eu tô com muita inveja deles Quero me infiltrar Eles são tudo da oitava série Olha Pelo tamanho eu faço Porque eu sou do tamanho deles Pode dar noizinho pra você Bye Agora a gente vai ter que ir numa loja Porque a pessoa viaja 12 horas de carro Com o único intuito Ir pra uma entrevista Aí a pessoa traz a roupa pra entrevista Não Gente eu só trouxe isso Calça e mais uma calça com uma blusa Não sei onde tava a cabeça Mas eu esqueci a minha roupa pra entrevista Que eu ia ter aqui tipo de social Então a gente vai Na verdade foi só uma desculpa pra eu comprar roupa Entendeu? Mas fica entre a gente Mentira Mas finge que foi Talvez foi Não sei Fica no ar Será que foi? Não sei Então assim Foi loucura gente Os meninos gringos Os gringuinhos lá Eles ficaram enlouquecidos Porque um foi espalhando pro outro Nossa ela é youtuber Nossa ela tem 2 milhões de seguidores lá Ai fui indo Fui indo Do nada os gringos falavam Nossa eu sou seu fã Eu assisto todos seus vídeos Eu falava Tá bom Querida Tá bom E aí então Nós fomos na entrevista Foi uma das únicas entrevistas Que eles deram um jantar completo Assim pra gente A gente gostou muito de ir lá E é isso né Check Mais uma entrevista Pra acumular aí Pra gente saber em março Pra onde que a gente vai se mudar Qual que vai ser o resultado Final de tudo isso mesmo E aí então A gente Foi muito rápido Gente E aí no dia seguinte A gente já pegou o carro Mais 12 horas E estamos aqui agora Em Orlando Vamos passar o final de semana Que a gente tá nos primos do Davi O Nico e a Paula Obrigada por receberem a gente Aqui na casa de vocês E a outra coisa No último vídeo Eu falei que eu ia falar dos valores Eu não sei porquê Cortou a parte Que eu e o Davi A gente explicava Sobre os valores do cruzeiro Então assim Já que cortou Vamos refazer isso aí Deixa aqui qualquer outra dúvida Que vocês tenham Sobre viagem de cruzeiro Que aí eu posso pegar o Davi No próximo vídeo A gente faz uma partezinha Focando nessa parte Das dúvidas de vocês Tá bom? Então é isso galera Um super beijo a vocês Um ótimo final de semana E a gente se vê no próximo vídeo Tchau